Na última sessão o vereador Chepa fez uma indicação pedindo apoio da prefeitura para os jovens que precisam de internação e por conta do Covid-19 não estão conseguindo fazer essas internações porque tem aí um período de quarentena que tem que ser respeitado. Vereador Chepa, eu queria que você explicasse então para a população esse teu pedido. Na verdade na semana passada teve um jovem de 22 anos que está há mais de uma semana tentando se internar em uma clínica de recuperação para conseguir ajuda. Eu entrei em contato com o CAPS, entrei em contato com as clínicas e eles vêm passando trabalho toda semana. Porque, por exemplo, na colher eles conseguiram uma casinha deles lá que tem espaço para dois jovens, duas pessoas. E eles têm que ficar 15 dias de quarentena. Então, todos os jovens que quisessem se internar nesse tempo, mais de 5, 6 jovens não conseguem porque não tem onde eles ficarem. Então, eu venho pedir com essa indicação que o município ajude uma casa de apoio para esses jovens que tanto querem se internar na Colheira ou no Provita. No Provita tem, se não me engano, lugar para daqui só mais de 20 dias. Entendi. O município ajudar, dar uma ajuda de custo para essas clínicas, contratar uma casa de apoio ou o município mesmo fazer uma casa de apoio para acolher essas pessoas, esses jovens e até mesmo as pessoas moradoras de rua que estão ali no frio. Porque é uma questão até de segurança. Eles não estão sendo acolhidos porque é uma questão de segurança por conta da pandemia. Isso, bem, isso aí mesmo. E a gente que conhece, que está todo dia em contato com pais e jovens de 12, 13 anos que são dependentes de drogas, a gente sabe que uma oportunidade dessa, uma semana, duas semanas depois, o jovem pode nem estar mais aí ou pode ter desistido de se internar. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade que eles querem mudar de vida. A gente tem que aproveitar a oportunidade que eles querem mudar de vida.